Tá gravando, né? MC Grilo, diretamente do velhinho de Morrinha Me pediram, e eu mandei E aí, e aí, no Nuboradão Famosinha no Instagram, tudo celebridade, atraente, sensual Nas suas postagens, pra hipnotizar Elas usam magia, dá tapar na própria bunda e faz cara de safadinha Ela dá tapar na própria bunda e passa a mão na bucetinha Seja fada As fadas se reuniram para um feitiço lançar Joga a raba na tacária para te hipnotizar Tu vai fazer o que eu mandar, quero ver tu resistir Papapim-pim, vença, vença, cadê em mim 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 Papapim-pim, vença, cadê em mim Papapim-pim, vença, vença, cadê em mim Papapim-pim, vença, cadê em mim Papapim-pim, vença, cadê em mim BG Jesus Flávio Pou Caldão Eu não diga nada A sensação de alheias Não diga nada Famosinha no Instagram Tudo celebridade, atraente, sensual Nas suas postagens Pra te hipnotizar Elas usam magia Dá tapa na própria bunda e faz cara de safadinha Ela dá tapa na própria bunda e baça a mão na bucetinha Seja fada As fadas se reuniram para um feitiço lançar Joga a raba na tacária para te hipnotizar Tu vai fazer o que eu mandar, quero ver tu resistir Papapim-pim, vença, vença, vença Papapim-pim, vença, vença, cadê em mim Papapim-pim, vença, vença, cadê em mim Papapim-pim, vença, vença, cadê em mim Acadê em mim Acabem